É-nos pedido que ordenemos os números que se seguem, do menor para o maior. Convido-os a pararem o vídeo e a tentarem resolver o exercício sozinhos. Ordenem os números do menor para o maior. Muito bem, vamos lá fazê-los juntos. Nenhum dos números tem qualquer valor à esquerda da vírgula. Nenhum tem unidades aqui. 0 unidades, 0 unidades, 0 unidades, 0 unidades, 0 unidades. Passemos então à casa decimal imediatamente à direita. Começamos pelas casas decimais maiores e vamos progredindo para as menores. Passemos então para a casa das décimas. Este tem 0 décimas. Este também tem 0 décimas. Este também tem 0 décimas. Este também tem 0 décimas. E este tem 7 décimas. Este tem algum valor na casa das décimas. Tem 7 décimas. Então vou deixar este aqui por ser o maior. Vamos ordená-los do menor para o maior. Agora passemos para a casa das centésimas. Este, este, este e este têm todos 0 décimas. Vejamos agora a casa das centésimas. Este tem 7 centésimas. Este também tem 7 centésimas. Este também tem 7 centésimas. E este não tem centésimas. Este tem 0 centésimas. Quer dizer que este nem tem décimas nem centésimas. Significa que este é o número menor. Este não tem décimas nem centésimas. Já este tem décimas. Estes 3 do meio não têm décimas, mas têm centésimas. E todos têm o mesmo número de centésimas. 7 centésimas, 7 centésimas, 7 centésimas. Passemos agora para a casa das milésimas. Este tem 9 milésimas. Este tem 0 milésimas. E este também tem 0 milésimas. Assim sendo, destes 3, este é o maior, porque este tem algum valor na casa das milésimas. Agora temos de escolher entre estes dois. Nenhum destes números têm décimas. Ambos têm precisamente 7 centésimas. Nenhum deles têm milésimas, mas este tem 9 décimas de milésima. Enquanto este não tem qualquer valor na casa das décimas de milésima. Então podemos dizer que este é menor do que este. E já está. Acho que já ordenámos os números. Do menor para o maior. O segredo é ir do valor posicional mais significativo. Acho que lhe podemos chamar assim. Do que tem mais valor. Neste caso, era a casa das unidades. Comparamos os números nesta casa. Depois, vamos seguindo para as casas de valor posicional mais baixo. Vamos seguindo para a direita e comparando os números. Desta forma, conseguiremos ordená-los.